Olá, esse é o canal Literando e eu sou Aline Abate. Hoje eu trouxe um livro que se chama Quase Memória, de Carlos Heitor Coni. Por que que eu trouxe hoje? Eu gostaria de fazer uma homenagem ao autor que amanhã, dia 14 de março, estaria completando 96 anos. E eu, como sempre gostei muito do Coni, resolvi comentar esse livro hoje, Quase Memória. O Coni foi um grande jornalista, escreveu várias crônicas em vários jornais, ele escreveu inclusive livros infantos juvenis. Foi assim que eu conheci o Coni. Eu estive na biblioteca da minha escola, eu tinha 14 anos, e um dia, olhando as prateleiras, eu achei um livro dele chamado Uma História de Amor. Como era muito romântica, eu resolvi pegar esse livro e comecei a ler. No início, por curiosidade, e depois eu comecei a gostar do livro, porque é muito bonito. O livro é esse aqui. Quando eu li, não tinha essa capa, era uma outra capa, eu vou colocar aqui em cima para vocês verem. Esse aqui eu comprei para o meu filho, ainda está lacrado, mas ele ainda não teve curiosidade para ler. Acho que ele não é meio novinho ainda. E depois de ler Uma História de Amor, eu sempre guardei o nome do escritor, o Coni. E até que em 2015, eu pensei, ah, vou procurar ver mais livros do Coni. E aí até que eu encontrei, eu li no meu Kindle, até está aqui a capinha dele. E fiquei muito feliz. O nome do livro se chama Quase Memória. Quase Memória, Quase Romance. Mas por que isso? Porque o livro, ele conta a história dele, a relação dele com o pai. Só que nesse livro tem muitas partes, assim, que você não sabe se aquilo realmente aconteceu ou se é um romance. ele criou a parte da história. O livro é muito interessante porque ele conta essa relação do pai, que eu acho que tem muito a ver com a relação de várias pessoas. Inclusive, nesse livro, uma das coisas que eu achei mais interessante é essa relação que ele tem com esse pai, com outras pessoas que ele cita aqui. Muito interessante porque eu me identifiquei muito e comecei a ver nesse livro pessoas que eu conheci na minha vida. E isso, assim, foi muito interessante. E teve momentos, assim, que eu ri muito, ri muito. Não é um livro de comédia, mas tem passagens, assim, incríveis. E o pai dele era, assim, era, assim, uma pessoa icônica. São recordações muito bonitas. E uma coisa também que me chamou muita atenção é que se passa no Rio de Janeiro, muito, há muitos anos, imagina, ele teria hoje 96 anos de quando era criança. E ele viveu, mais ou menos, a época dos meus avós. E tudo que ele narrava no livro era exatamente aquilo que os meus avós falavam. Então, é, pra mim, foi uma experiência muito legal. Porque ele falava da região do Rio, falava um pouco de Niterói. Pra mim, assim, foi muito, muito bonito. Bom, mas eu comecei a ter várias lembranças do livro. Eu me empolguei porque vocês perceberam que eu gostei muito do livro. Eu costumo ler clássicos. Esse aqui não é um clássico, é um livro contemporâneo. Mas eu também leio contemporâneo. E me apaixonei por esse livro. Gostei muito mesmo. Esse livro, ele é interessante porque ele é como se fosse uma crônica. Uma crônica em vários fragmentos. mas que, ao mesmo tempo, compõe um livro. E ele, ao mesmo tempo, é uma espécie de autobiografia. É interessante porque ele não tem aquele caráter sério. Ele tem as memórias dele. E ele fala da relação dele com o pai. E, muitas vezes, assim, é uma relação muito bonita, muito saudável. A gente se encanta, realmente. E também uma parte que ele sente uma certa mágoa pelo pai. E a história começa quando o Conilha chega num restaurante que ele costumava almoçar e ele recebe um pacote. E, no pacote, ele olha e diz assim, nossa, parece o pacote que o meu pai fazia. Era o mesmo estilo, o mesmo estilo de papel, o jeito de amarrar, tinha um barbante que só o pai dele fazia. E tinha a letra do pai. E é interessante que ele cheirou o pacote e sentiu os cheirinhos, assim, do tempo do pai dele. Porque a gente, todo mundo tem um cheirinho típico, algum cosmético, alguma coisa que a gente usa. Ele lembrava daquele cheirinho do pai e ele cheirou aquele pacote e naquilo veio diversas lembranças. Então, eu me identifiquei com muitas coisas desse livro. Inclusive, essa parte do pacote foi uma coisa, assim, que me tocou. Porque também me aconteceu, claro que não dessa forma. Eu ganhei um presente do meu avô. E o meu avô era dessa época, do pai do Conilha. E eles tinham, realmente, uma mania de empacotar as coisas. Geralmente, um papel meio rústico. Aqueles papéis de pão. Hoje em dia, não se usa papel de pão, né? Tá tudo em saquinhos. Então, eu vou mostrar pra vocês, porque é nesse estilo que o Conilha falou. Ó, é esse pacote aqui. Foi dado pro meu avô. Eu tinha, acho que, uns 12 anos, mais ou menos. E ele empacotou nesse papelzinho aqui. Que, da época, era muito comum. Era um papel que se embrulhava. Acho que pão, coisas assim. E tá escrito assim, ó. Muito obrigado, volte sempre. Pra você ver. E aqui, não é um barbante. É uma fita daquelas de presente, que se usava muito. E aí, ele me deu esse presente. Claro, na época, eu abri, agradeci, claro. Mas eu, até hoje, conservo esse pacote do mesmo jeito. Eu gosto muito. Toda vez que eu olho pra esse pacote, eu me lembro dele. No livro do Conilha, tudo começa com esse pacote e as lembranças que esse pacote traz. E eu vou comentar aqui alguns trechos do livro que, assim, me impressionaram mais. Eu li esse livro em 2015. Eu não reli pra contar pra vocês. Na verdade, eu tô rememorando. E algumas coisas, passagens, assim, que eu achei muito interessante. Que ele dizia que, quando ele era criança, ele era muito doente. E ele não conseguiu ir pra escola. E foi o pai que o alfabetizou. Intensivão pro Conilha aprender. E ele era muito rígido. E teve uma passagem que eu achei, assim, muito bonita. Que o pai chamou, viu que ele tava cansado, mas que ele tava evoluindo muito bem. Falou assim, olha, vamos tirar um domingo pra gente fazer um estudo ao ar livre. Aí os dois saíram, acho que foram no morro. Um morro que tinha uma paisagem muito bonita. Não me lembro exatamente qual. E, assim, foi uma coisa que marcou muito a vida do Conilha. E outras coisas também. Por exemplo, eles faziam balões juntos. A capa desse livro tem um balão. Muito bonita a capa. Mas não é aquele balão que se fazia antigamente. Que era todo feito com papel. Não era redondo. E, assim, essa confecção desses balões era uma coisa muito, assim, sagrada entre eles. Eles adoravam fazer isso. E também, lá no seminário, eles não poderiam receber, assim, visitas. Então, era bem restrito. E o pai sabia que ele gostava muito de quentinha. No estado do Rio é quentinha. Tem gente que chama de marmitex. Aqui no Rio Grande do Sul é vianda. Então, cada lugar tem um nome. Era lá no Rio. Era quentinha. O pai levava quentinha. E ele comia, assim, era num barzinho ali próximo. Ele comia, todo feliz. Escondidinho, para os padres não verem. E uma das cenas que eu achei, assim, demais. Que eu ri muito, muito. É que o pai dele amava manga. E aí, um dia, ele estava lá no seminário. Acho que era um velório de um dos padres. E o pai foi até lá para falar com o filho, levar alguma guloseima para ele, que ele adorava. Acho que eram balas. E o pai viu uma mangueira cheia de manga e resolveu pegar umas mangas aqui antes. E o homem cai de lá e despenca. Faz uma confusão. Assim, foi hilária a cena. Aí ele conta que eles moravam em uma espécie de um sítio que tinha um laguinho que o pai fez. Parece que tinha uma cachoeira que desembocava, fazia um laguinho, uma coisa assim. Que eles se divertiam muito ali. Era um ambiente, assim, familiar que eles amavam. Então, eles cresceram assim. E tanto o pai quanto o Coni eram jornalistas. Escreviam um jornal numa época. Só que o pai dele era um jornalista muito diferente. Porque ele era um tanto, assim, relapso. Não era um grande jornalista. O Coni superou, assim, muito ele. E o pai tinha um certo problema. Que ele gostava muito de mulheres. Em especial as loiras. Então, muitas vezes o pai se ausentava do trabalho para encontrar com alguma dessas loiras. E o Coni segurava a barra no jornal. E ele tinha uma certa mágoa com relação a isso. Porque além dele estar fazendo algo que não seria certo. Ele fica, ele recebe o trabalho do pai. E o pai não recebe o salário. E ele fica sem essa parte. Então, eu percebo, assim, que tem uma certa mágoa com relação a isso. Até que um dia o pai dele fica muito doente. Não pode sair. Só que o pai tinha um problema. Porque ele estava pagando um sítio. Que ele montou com a segunda esposa. Uma esposa que era secreta. Que mesmo com a mãe do Coni falecendo. Ele mantinha essa esposa de forma secreta. E ele pediu em que o Coni fosse até lá. E pagasse essa dívida ainda. Quitasse esse imóvel. E desse uma ajuda para essa mulher. E ele ficou muito sem graça e tudo. Mas o Coni foi até lá. Chegando lá. Ele viu que aquele sítio que eles montaram. Era muito semelhante ao sítio que o Coni viveu quando era criança. Inclusive, aquele laguinho que eles tinham, o pai fez muito semelhante. Então, ele se sentiu, de uma certa forma, um pouco traído. Porque ele deixou de participar dessa parte da vida do pai. Uma das passagens que eu achei muito divertida. Foi que o pai começou a querer empreender. Vira e mexe, o pai queria fazer alguma coisa, assim. E ele resolveu produzir perfume. Foi muito interessante, porque ele começou a adotar uma postura de quem realmente produzia perfumes. E a casa estava sempre cheirosa. E uma outra vez que ele foi empreender, foi quando ele resolveu a fazer licores. Ele conheceu um italiano que produzia licores também. E ele resolveu produzir. Até que ele convidou esse italiano para ir até a casa dele. Para experimentar os licores que ele estava fazendo. E queria a opinião desse italiano. E aí, quando o italiano bebeu, assim, ele disse assim, eco. Os italianos têm essa mania, né? Tudo responde eco. Só que esse eco não quer dizer nem que está bom, nem que está ruim. Ficou uma coisa meio no ar. O pai entendeu que estava ótimo. Mas essa parte do italiano, eu acho que isso foi criação dele. Eu acho que não foi. Até pode ser, mas foi muito engraçado, assim. Foi uma coisa, assim, que não parecia tão engraçado que era. Não vou contar aqui o fim da história. Se ele abre ou não o pacote. O que ele encontra nesse pacote. Não vou dizer. Vocês vão ter que ler. E te digo que vale a pena. É muito bom. Vocês vão gostar muito mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like para o YouTube entender que literatura tem relevância. Compartilhe com seus amigos. E deixe aqui nos comentários se você conheceu alguém semelhante ao pai do Coni. E se você abriria ou não esse pacote. Então, agradeço a vocês. E espero vocês no próximo vídeo. E até a próxima.